Não, mano, eu tô pensando, o que que nós pode brincar? Sai daí, nós vai brincar na calçada, sou. Não, mano, então bora ficar ali. Bora logo. Ó a goiabinha, olha aquele cara ali. Caraca, mano, muito feio. É, criançada boa, isso que é criança. Nesse ano que eu sou adulto, eu sou adulto, mas eu não tô falando coisa com o cara. No outro dia eu comi a malnese num pão cheio de cachupi. Tô falando sério. Não, aquele ali, sou, igual um calango. Calango é seu pai, esses meninos tudo abusados. Ó aquela velhinha ali, sou. Velho, é sua mãe. Desculpa, senhora. Que é ratazana? Fala, velho. Qual é meu filho, beleza? Aquele não mexe, sou. Ó, por quê? Mó perna de palito, valeu perna de palito. Você me chamou de perna de palito? É agora que vocês vão sofrer a consequência. Tira, tira. É pegadinha, sou, ele é meu tio. Eu tô com o maior vontade de lançar uma tatuagem, mas meu pai, me deixa. O que que eu posso fazer? Hã? Já sei. Vou fazer escondido. Ei, crentinho, você tem um amigo que sabe fazer tatuagem? Tenho, mano. Mas ele é de confiança mesmo? Não. Pode confiar. A loja dele é na rua, pneu queimado. Tá bom, então. Eu já tô indo pra ir. Não, mano. Eu acho que eu cheguei. Vou sentar naquela cadeira ali. Ó, até que lugarzinho é feio. Você que vai fazer a tatuagem aí? Eu sou eu mesmo que vou tatuar. Então, vai querer azul ou vermelho, meno? Eu quero vermelha. Então já vira o bracinho aí. Ela vai ficar chorando? Tá doendo aí, meno? Doendo demais. Acabou? Pô, já acabou. Pode meter o pé já assim. Não tá bonitona, não? Tá zica. Ó, pai, a tatuagem que eu fiz. Ô, pai, você vai pra onde? Eu vou sair pra fazer a compra. Eu posso ir com você? Pode vir comigo. Nu, filho, já chegamos aqui. Eu vou ali comprar rapidinho e você fica aí. Com, pai, eu vou ficar esperando aqui. Aquele dali é meu professor? Nu? E aí, JV? Cadê seu pai? Meu pai foi ali fazer a compra. É ele vindo ali, não é? É ele mesmo vindo ali. Oi, filho, cheguei. Quem é esse daí? Sou o professor dele. E aí, ele tá indo bem na matéria? De conta a verdade, ele tá sendo cocô. Ele só tá tirando dez. Dez de um, né? Ou zero. É a nota dele. A nota real dele é zero. Então, ele se comporta na escola? Comporta? Não, 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 não. Em casa, a gente conversa. Não, mano, eu vou cortar meu cabelo. É agora. Não, mano, é aqui que corta cabelo? Não, maninho, é aqui mesmo. Tá quanto corte? É desconto, mina, ó. Ah, tá baratão, mano. Dez reais? Mano, tá barato, mas vai ter que esperar na fila. Não, mano, chega a minha vez. Tá aqui, filho. Ó, filho, já pode cortar. Paradinho que eu vou cortar no estilo. Gostou? Gostei o quê, moleque? Você ferrou meu cabelo. Agora eu tô parecendo um cabeça de pricks. Peguinho, vai olhar assim, vai falar. Uh, uma linguiça mexicana. De todo mundo, tu fez bonitão. No meu, tu fez horroroso, né? Não, desculpa, menor. Calango, calango, otário. Ó, agora chama de pagar. Nu, mano, vem aqui na minha casa. Vai ter festa, pode colar. Ô, filho, daqui a pouco eu já tô indo. Vou é agora. Nu, mano, e aqueles caras ali? Deve ser ladrão. E aí, manos? Eu mandei você falar comigo? Não. Não, né? Então... Agora você vai ficar com isso na boca e vai ficar ali na piscina sem falar com ninguém, mano. Ô, coco de avestruz. Não é policiali não, mano? Bora, bora, bora. Oi, seu polícia. O cara acabou de fugir. Os caras acabou de fugir? E por que tu tá com isso daí? Na mão? Nada? É, mas infelizmente você tá preso. Eu tô preso? Nu, mano, e agora como eu chego no shopping? Passei, vou pegar um Uber. Ó, tá falando que é aqui. Tem um carro ali. Ratatouille do Borogador? Eu mesmo. Eu mesmo. Ô, moço, vai demorar muito pra chegar? Vai demorar só 10 horas só. Esse cara é doido. Ô, moço, você não vai me assaltar não, né? Agora eu não assalto não, só de noite. Tô brincando. Dá pra ir devagar? Tá bom, vou ir devagar. Vou entrar nessa rua aqui. Ô, moço, que rua é essa? O nome da rua? Bola Esquerda, mas não sei por que não. E sua mãe tá bem? Pra que tu quer saber da minha mãe, seu salsicha vegana? Eu não tava fazendo nada com você. Agora tu vai engolir isso? Você grita demais, rapaz. Vou te soltar. Acho bom que você me soltou, hein? Vou falar a verdade. Você é feio, bichinho. Feio. A mãe abandonou como eu era criança. O que é que tu disse? Desculpa. Desculpa. Então fica quieto na sua, hein? Prometo que não faço mais. Como quase chegando? Você já tá me irritando. Papai Noel. Aonde? Cadê ele? Que moleque burro. Dá zero pra ele. Nu, vou guardar meu lanche aqui na geladeira e ninguém vai comer. Nu, agora eu vou sair. Que cheiro é esse? É pra ali. Ó, você é cego dos olhos? Eu tô vendo seu cabeludo. Seu tico é cabeludo. Ó, mas bora parar de brigar, sou. Tô sentindo cheiro. Bora parar de brigar. É uma coisa cheirando aqui. Cheirinho de hambúrguer. Hambúrguer! Pode me dar que é meu. Tira a mão, sou. Quem acho que eu fui eu. Tira a mão o quê? Eu que vim aqui te ajudar? Eu que cheirei. Você tá aí tirando, tá não? Você que tá tirando a cabeça de sardinha. Coco de que de bueno? Ô, seus trouxas que tá brigando aí. Ó, seus caras de sardinha. Me dê esse hambúrguer aí que eu vou dar um jeito rapidinho. Muito bom. Quem comeu meu sanduíche? Não vou falar de novo. Foi teu cabeludo. É claro que não, sou. Aonde que você tava? Eu tava passando por aqui. Foi teu bonezinho verde. Aonde você tava? Eu vim cheirando aqui até que me levou até aqui. Foi teu coroinha. Ó, fui eu que comi e tava muito bom. Ah, tava gostosão, né? Tá.